Olá, pessoal! Eu sou a Michele Crispim, vencedora da quarta temporada do Masterchef Brasil. Michele! O Masterchef, com certeza, mudou muito a minha vida. Hoje eu tenho outra profissão, eu trabalho com gastronomia, e mudou também a forma como eu me enxergo diante dos desafios. Hoje eu acredito realmente que eu sou capaz de passar por qualquer desafio. Antes do Masterchef, eu era uma sonhadora, alguém que queria mudar de vida, mudar de profissão e trabalhar com o que realmente amava. E hoje eu sou a pessoa que eu sonhava a ser. Depois do Masterchef, eu acredito que eu posso passar por muitos desafios, por momentos de tensão, de pressão, somente controlando o meu lado emocional e me dedicando 100% àquilo que eu quero fazer. O Michele se cortou. O que é? Não. Ah, voltou? O Masterchef me trouxe mais segurança, mais confiança e o carinho de muitas pessoas que se identificaram com a minha história e com o meu processo de evolução aqui dentro do programa. O Masterchef me abriu muitas portas. Eu mudei de profissão, já cozinhei hoje em todas as regiões do país e estou a cada dia mais feliz com a profissão que eu escolhi. Hoje em dia eu cozinho em diferentes restaurantes, em diferentes lugares do Brasil. Eu tenho a minha própria marca de produtos, onde eu revendo para restaurantes e também para as pessoas poderem provar do meu tempero na casa dela. No dia da final, eu estava tranquila, por incrível que pareça, porque para mim já tinham sido tantos desafios naquela temporada que eu estava feliz e não estava pensando no resultado, eu estava pensando só em fazer um bom trabalho. Eu acho que o nervosismo te atrapalha muito, tanto que o Masterchef tem muitos bons cozinheiros que vão sendo eliminados por conta desse desequilíbrio emocional. Então eu estava muito concentrada, focada em fazer o meu trabalho. Não tinha nada que iria me tirar daquela minha plenitude, porque eu estava ali, eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia onde eu queria chegar e só dependia de mim. Essa vontade de estar na cozinha, essa vontade de seguir essa profissão para sempre. Eu não sou a pessoa mais, talvez, extrovertida do mundo, não sou... Mas eu tive coragem de tentar e definitivamente vocês mudam realmente, sim, a vida de muitas pessoas, assim como mudou a minha. Dentro de uma competição, a gente acaba criando mais afinidade com uma pessoa ou com outra e não enxergo que isso possa te atrapalhar no momento da final. Eu e a minha adversária não éramos muito próximas, mas isso para mim não era sinônimo de que eu queria que ela errasse, que ela se desse mal. Eu queria que ambas conseguissem fazer um bom trabalho, até para a vitória ser mais saborosa ainda. Eu acho que o momento mais especial para mim no dia da final foi ver a minha família dentro da cozinha. Porque eu sonhava em ver eles entrando ali e conseguindo sentir um pouco de tudo que eu passei naquela cozinha. Porque fica a energia da história que está acontecendo ali e eles estarem presentes comigo ali me deu uma força que eu não consigo explicar. Não sair com o troféu do Masterchef pode te levar para dois caminhos. Para um, que você fecha todas as portas e fica chateado com aquele resultado. ou para outro, onde você enxerga todas as possibilidades, todas as portas abertas e segue em frente. Só um pode levar o título, mas isso significa que só um é o campeão de verdade? Isso depende das pessoas que estão participando daquela disputa. Obrigada, Brasil!